A gente fala de uma exposição gratuita no Museu Didático de Anatomia Animal na Universidade Federal do Vale São Francisco. Você acompanha com a gente na reportagem da TV Caatinga. O espaço do Museu Didático de Anatomia Animal é amplo. A exposição destaca 500 peças de animais domésticos e silvestres, incluindo ossos de jacarés, esqueletos de cobras, caprinos e outras espécies. A iniciativa permite uma experiência de conexão do público com a natureza. É muito animador você ver o interesse das pessoas quando elas veem as peças e você cria uma motivação para você divulgar e difundir o conhecimento que a gente cria. Os animais utilizados para a confecção das peças anatômicas foram doados pelo Centro de Controle de Zoonoses de Petrolina, clínicas veterinárias e outras instituições do município. Essas espécies foram preservadas em sua forma natural e conservadas conformou no Laboratório de Anatomia Animal no Campo de Ciências Agrárias da Univasf. Quando os animais vêm a óbito, nós vamos até o local e fazemos o recolhimento do cadáver. No caso, se esse animal tiver ainda um tutor, a pessoa assina um termo de consentimento livre e esclarecido para que isso seja doado para a Universidade Federal. A atividade é parte do projeto de extensão do Museu Didático de Anatomia Animal da Univasf. O trabalho começou há 14 anos e conta com a participação de estudantes e professores dos cursos de graduação em zootecnia, medicina veterinária e ciências biológicas da instituição. A partir do momento que as pessoas entram em contato com o nosso acervo, elas se interessam também de entrar na universidade, de estudar essas peças futuramente. Algumas pessoas, inclusive, entram no curso de medicina veterinária aqui na Univasf e já foram visitantes do nosso museu. Então, a gente vê que realmente é um projeto que incentiva o estudo de ciências anatômicas, bem como também da medicina veterinária. De acordo com os organizadores, mais de 270 mil pessoas já conferiram a exposição do Museu Didático de Anatomia Animal. A comunidade externa ou escolas da rede básica de ensino que desejarem conferir a amostra do projeto gratuitamente devem agendar uma visita por meio do Instagram, arroba muda-a.univasf. Se você tiver a oportunidade de vir conhecer, é fascinante, sabe? A gente teve o primeiro contato aqui com o museu quando começou o curso e foi a coisa que mais me fascinou, porque eu nunca tinha tido contato com o esqueleto, assim, de verdade, de tantas espécies.